O nosso tema é estereótipos, a minha equipe sou eu, Ana Laura, Kellen, Bianca e Noelia. E, bom, para começar, para vocês entenderem um pouco sobre o que é estereótipos, a gente decidiu fazer um vídeo bem dinâmico e para depois a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, a gente tem como exemplo isso, vários exemplos, né? Usando nossos dias atuais, que, por exemplo, quem estuda psicologia é louco, ou todo psicólogo é louco. Quem veste branco é médico, que é todo morador de favela marginal, todo advogado fala muito. E a gente vê que nem sempre é assim, né? Então, cada pessoa na nossa sociedade percebe um estereótipo que a gente coloca. E, ao longo da nossa vida, a gente vai confirmando se realmente é esse estereótipo ou não. Como, por exemplo, né? Tá vestido de branco é médico e tem sempre. Às vezes, quem tá vestido de branco pode ser um açougueiro, um dentista, ou um discicista, um pai do santo. Hoje em dia, muita gente veste branco. A gente pegou. Eu tô aqui no meu terceiro. Também vamos dar um exemplo do Rafael, né? Que parece ser um cara mais produtivo, que fala muito, dinâmico, prolonga-se, não sabe conversar, tem didática dentro da sala de aula. Portanto, pode ser que em outras situações, como a roda de amigos, ele se comporta com um cara muito sério, muito tímido, com poucas palavras. Ele pode ser bem diferente do que a gente pensa. Um outro exemplo de estereótipo seria dizer que eu tô atuando de dúvida. É, porque estereótipos são muito usados para o nosso indivíduo. Como um... Comentários e através do nosso indivíduo. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo de aula, tá? E espero que vocês tenham entendido sobre o que a gente tem que se passar dos estereótipos. Deixe um like no canal e se inscreva. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado. Muito bom, né? Ué, mas você não vai pagar a conta. Ué, qual o problema? Bom, nenhum, mas se fosse comigo, eu não aceitaria. Ainda mais, se eu procurar de comer, e se alguém não pagar a conta, eu venho do outro. Desculpa, mas eu te falo nisso, não sei nem se ficar minha amiga. É amigo meu. Bom, gente, agora nesse pequeno trecho, a gente pôde perceber o quanto os estereótipos estão presentes no nosso dia a dia, em pequenas atitudes, né? Ainda mais visando a mulher como sexo frágil em questões financeiras. Até por outras mulheres. Quando a gente escuta, né? Que uma mulher só coloca pro namorado, pro marido. Já vem logo aquele rumo. Nossa, mas ele não falou pra você? Que isso? Sim, já escutei vários casos de pessoas próprias, assim, da família. Que, ai, saiu de um ano de tal, mas ele chegou lá e ele não pagou a conta. Depois eu nunca mais saí. Aí agora eu já pergunto, quando alguém me chama pra sair, eu já falei aí, mas você vai pagar a conta? Pode. E assim, eu não sei, ele queimou de caralho. Pode.